E aí, tudo certo? O concurso IBGE, publicado em edital com mais de 40 mil vagas, já chega até com like, inscreva-se no canal Recenseador. Após concluir o concurso IBGE para o Censo 2022, o Instituto publica edital, complementar com 48 mil vagas, na verdade, 48.555 vagas para o cargo de recenseador. Então, foi publicado nesta quinta-feira, dia 9, mais um edital complementado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A nova seleção visa preencher muitas vagas e certamente vai chamar em geral. As oportunidades estão abertas, não foram ocupadas em um recente concurso, que contou com mais de 200 mil em todo o país. Então, vale lembrar que o resultado final da seleção foi publicado no dia 20 de maio, beleza? No entanto, segundo o Instituto, o novo edital complementar visa preencher vagas em localidades que não tiveram aprovados em número suficiente, apesar de haver mais de 87 mil candidatos não eliminados do processo geral. Então, o processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada a taxa de inscrição. Diz o coordenador de recursos humanos. São Paulo é o estado com o maior número de vagas, beleza? No Rio Grande do Sul são ofertadas em mais de 5 mil. Então, conforme o edital complementar, os aprovados no cargo de recenseador terão uma remuneração por produção calculada no setor censitário por unidades recenseadas, domicílios, urbanos e ou rurais, tipo de questionário básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle de coleta de dados, beleza? A jornal de trabalho recomendável para o recenseador é de mínimo 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Além dos salários, aprovados terão direito ao auxílio de alimentação, transporte, pré-escolar, além, assim como férias e décimo terceiro salário proporcionais. O contrato inicial será de 3 meses, cabendo aí a prorrogação, beleza? Então, atenção aí quanto às inscrições. Acesse o site oficial para você ficar por dentro de tudo. É isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.